Eu quero dar uma folga empregada e para a semana vou-lhe dar duas. Eu quero dar uma folga empregada, pobre coitada, não tenho nenhuma. Eu quero dar uma folga empregada e para a semana vou-lhe dar duas. Eu quero dar uma folga empregada e para a semana vou-lhe dar duas. Eu quero dar uma folga empregada, pobre coitada, não tenho nenhuma. Eu quero dar uma folga.